Tudo anda bem com o Bardal? Combatentes, olha só que sensacional! Como vocês viram durante o vídeo, eu citei o Fusco de dois motores dos irmãos Fittipaldi. Que a Bardal, como vocês vão ver ao longo do vídeo, ela patrocinou o Hermeson Fittipaldi quando ele ainda era chamado de rato. Aí tem até uma frase interessante que diz assim, patrocinar o Hermeson Fittipaldi é fácil, quero ver patrocinar o rato. E aí eu vim buscar aqui uma imagem do Fusco para ilustrar o vídeo e olha o que me deparo, o Fusco de dois motores dos irmãos Fittipaldi para correr a corrida dos mil quilômetros de Guanabara de 1969 foi patrocinado também pela Bardal. Sensacional, guerreiros! A Bardal é uma das maiores patrocinadoras do automobilismo brasileiro nos idos dos anos 60, 70. Sensacional, né, guerreiros? Então você vê que a parceria com o Hermeson Fittipaldi, ainda quando ele não está no Fórmula 1, afinal de contas ele estrela na Fórmula 1, não é que 70. Foi bicampeão 7274, não é isso? Na Lotus, na McLaren. E aí nós temos aqui então o Fusco e a Bardal e eu falei, não acredito, vou ter que colocar essa parte do vídeo, olha as fotos que eu consegui do Fusco aí com o patrocínio Bardal. E nessa pesquisa das imagens do Fusco eu descobri também que temos uma miniatura. Eu acredito que essa miniatura não seja a desse Fusco dos motores, mas é um Fusco dos irmãos Fittipaldi com o patrocínio Bardal. O Fusco é sempre preparando carros nacionais para competições e olha a Bardal junto aí. E aí, para ver como é que a gente funciona, como é que são as coisas que eles, ficou com vontade de pilotar esse Fusco? Eu descobri também que no jogo Gran Turismo Esporte do Playstation 4 tem a opção de você jogar com o Fusco dos irmãos Fittipaldi. Olha ele na tela aí, olha que sensacional, patrocínio Bardal na porta, Fusco M600. Eu acredito que não seja o de dois motores, mas é um Fusco dos irmãos Fittipaldi num jogo de Playstation, nota 10, não é mesmo? E para você que está querendo saber qual é a parte mecânica, como que eles conseguiram colocar dois motores de um Fusco, foi justamente pegaram dois motores de Fusco, fizeram uma junção entre eles com um borrachão, uma borracha, conectaram os dois motores e essa dupla de motores conseguiu entregar 250 cavalos de potência. Para um carro de 500 quilos era quase 2 cavalos por quilo, ou seja, estava no nível dos competidores na então Mil Milhas de Guanabara, que era Ford GT e Lola, entre veículos europeus de desempenho, Ford GT 40 e Lola T70, eles estavam na faixa de 800 quilos e 600, 900 quilos e 600 cavalos, ou seja, daria uma proporção. E esse veículo, gente, conseguiu a incrível façanha de se classificar em segundo lugar para disputar corrida. Sim, ele se classificou em segundo, liderou por meia hora a corrida, mas infelizmente o câmbio veio a quebrar. Eles estavam utilizando um câmbio de Porsche e esse câmbio veio a dar problema. Eu acredito que naquela época não tinha Bardal-GA, senão esse câmbio não teria quebrado. Então, senhoras e senhores, nós temos aqui uma façanha de um piloto brasileiro, que muitas vezes a gente até, às vezes, nem presta homenagem a ele da maneira correta. Emerson Fittipaldi, a Bardal, auxiliando ele no começo da carreira, desde quando era o rato. Eles tiveram desafios para botar esse veículo para funcionar, principalmente no arrefecimento. Por onde que eles iam colocar as ventoinhas? Então, eles fizeram tubos de ventilação, dutos de ventilação, através do teto, colocando em cima do motor aquela tubulação. Como você pode ver nessa imagem, essas mangueiras bem avantajadas ali, ligando o teto por cima do motor. Então, eles conseguiram a façanha de se classificar em segundo numa prova de Enduro, uma prova de Enduro, uma prova de resistência a mil quilômetros de Guanabara de 1969, liderar a prova na frente de veículos europeus de turismo e elevar o nome do Brasil na história do automobilismo mundial. Consegui a história desse Fusca até em sites da Alemanha e em outros lugares. Consegui essa miniatura que vocês estão vendo na tela aí. Comprei ela aí, comprei essa miniatura. Achei ela para vender, acabei de comprar. E aí deve chegar em breve. E aí vocês vão ver mais essa história da Bardal com o Emerson Fittipaldi. Parabéns, Bardal. Parabéns, Emerson Fittipaldi. São essas iniciativas que moldam o nosso país, não é mesmo? E para encerrar esse vídeo, fiquem aí com um trecho do Fusca em Ação. Um pequeno trecho que eu consegui de um vídeo, ele derrapando de lado, sensacional. Beleza, senhoras e senhores? Então dá like no vídeo aí e curte o Fusca em Ação aí. Tudo anda bem com o Bardal?